Consumidores podem incluir a partir de hoje o nome na lista de não perturbe do telemarketing das empresas de telecomunicações. As operadoras de telefonia fixa, celular, internet e TV por assinatura terão 30 dias para bloquear as ligações a quem solicitar sob pena de multas de 50 milhões de reais. Se eu puder solicitar por aqui, eu já estou solicitando. Olha, eu já solicitei aqui, viu? Já pode pelo computador, Augusto. Vamos lá. Aliás, o site, muita gente ligando e perguntando é o não me perturbe ponto com ponto BR. Não me perturbe ponto com ponto BR. Agora, Denise, eu consegui cadastrar um celular só. Eu tinha visto uma informação que poderia mais do que um. Você pode colocar todos os telefones, eu acho que tem que ser todos os acessos, porque eles falaram que pode colocar as várias linhas, telefone fixo também. Agora, as empresas de telemarketing vão ter que buscar outras alternativas para chegar até os consumidores sem desrespeitar. E o grande problema que nós tivemos em relação a esse serviço foi o desrespeito. É a forma incisiva como eles buscam atingir o consumidor sem respeitar o horário, sem respeitar quando você diz que não quer ser incomodado. Então, você é acordado por causa do telemarketing. À noite, quando na sua privacidade você recebe as ligações, você está no trabalho, eles insistem. Então, não houve limite. Agora, é um dos setores que mais empregam. Então, eu acho que eles vão ter de buscar outras alternativas, um outro tipo de trabalho. A gente sabe que tem mecanismos, inclusive através de mensagens, para poder atingir o consumidor. Então, é esse o caminho. Respeito acima de tudo.